Abertura Esse foi o lance, olha, do Diguinho Escapava da marcação ali o Eric Flores, né? O Diguinho Colocou o braço ali no pescoço do Eric Flores e desequilibrou nitidamente o meio-campo da equipe do Boa Vista De novo tá ali o Paulo Rodrigues, ele pra perna esquerda Deixou pra trás, pra finalização Forte, o golaço! Gol! O Gustavo para o Boa Vista Uma pancada impressionante no ângulo, sem chance para o Ricardo Berna Que batida cheia de efeito foi lá no ângulo Indefensável a finalização do zagueiro do Boa Vista, Noronha Faz um a zero o Boa Vista De longe, mas com muita força Aos pouquinhos, readquirindo aquela grande forma que levou o Fluminense à conquista do Campeonato Brasileiro de Futebol Aí o Tony, recebe essa bola Além da intermediária de ataque, fez o toque com o Joilson Abriu na direita a chance do Boa Vista Vem o toque! Gol! Gol! Do Boa Vista! Uma jogada muito rápida pelo lado direito Bateu firme, Maxi faz dois para o Boa Vista Zero Para o Fluminense Você vê de novo, numa jogada em condição legal O Fluminense Se expunha E o Boa Vista se aproveita e faz dois a zero, Noronha É, o que a gente estava falando aqui, o Fluminense tinha que ir, foi, 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 foi Dá uns espaços E foi, 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 foi... Porque a gente tinha que ir, foi, 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 foi... Obrigado.